Meu nome é Daniele, eu moro em Dublin há quase dois anos e eu conheci a Tana através do site do e-Dublin. Na verdade, eu estava lendo uma reportagem sobre empregabilidade na Irlanda e eu vi que ela fez o post dando orientação sobre como seria a aproximação do trabalho do profissional brasileiro dentro do mercado irlandês. Então eu achei interessante que por ela ser brasileira e conhecer bem as nossas necessidades, quando eu decidi realmente procurar emprego, quando eu me senti confortável com o meu nível de inglês, procurei ela para fazer a consultoria. Eu achei muito importante porque eu não tinha nenhuma segurança para poder realmente editar o meu currículo, pegar todas aquelas informações em português e transformar no inglês correto, no inglês, que seria realmente profissional. Quando eu fiz a consultoria com ela, eu fiz na casa dela e a gente teve um bate-papo bem legal, foi bem tranquilo, muito informativo. Eu consegui acompanhar bem as dicas que ela sugeriu e o que eu achei mais interessante é que eu nunca tinha usado o LinkedIn. Na verdade, eu tinha o LinkedIn, mas eu nunca tinha utilizado. Então eu não sabia que era tão importante assim. Aqui na Irlanda, assim como no Brasil, eu não sabia como que realmente funcionava. Para mim era mais uma rede social, era uma rede social ok, para procurar empregos, mas eu não sabia dessa importância. Então, logo após eu ter feito a consultoria, eu fui para duas entrevistas e a primeira dela eu acabei não sendo chamada, mas a segunda dela, que foi para um estágio, é um estágio remunerado e eu consegui, porque eu tenho o visto de estudante, eu não tenho o visto para trabalho. E mesmo assim, eu consegui esse estágio, estou trabalhando na minha área, que é a área de business. Eu trabalho numa startup, se chama Test Triangle, é uma empresa de tecnologia e eu trabalho com marketing e sales, que é um pouco mais difícil de você conseguir um estágio, um estágio remunerado, mais e com muita perspectiva de dar certo e conseguir finalmente o visto de trabalho.